Olá gente, hoje estamos aqui comemorando o dia da árvore, onde estamos fazendo a entrega aqui de mudas para os motoristas, para os motoristas guardarem o lixo. E assim estamos continuando trabalhando em prol da nossa cidade, trazendo befeitoria para o nosso município, com o apoio do nosso prefeito Ronaldo Lopes, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, onde a cada dia a gente vem se dedicando a trazer dias melhores para o povo penedente. Continuaremos trabalhando para que venhamos ter um futuro melhor e uma cidade verde. Legenda Adriana Zanotto